Alô, você está dentro do YouTube do Alphacom e eu tenho uma novidade. Eu vou separar várias dúvidas pra você sobre como você vai começar do zero ou recomeçar pra Polícia Rodoviária Federal e pra Polícia Federal. Trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal existe vocação? Existe vocação, sim, e muita vontade. Porque você tem que querer servir. Olha o nome, servidor público. Cara, uma das coisas mais gostosas do mundo é você tirar da sociedade um criminoso que comete pedofilia, estupros, crimes, roubos. Ou seja, você protege a sociedade. Na verdade, você vai ser um protetor. Você vai ser aquele anjo que vai chegar no momento de uma ocorrência que as pessoas precisam muito de ajuda e você vai realizar isso. Você não pode entrar pra uma instituição onde você vai se encostar no lugar. Porque se você ficar sendo omisso, alguém vai morrer, alguém vai cometer crimes quando você deveria estar lá impedindo. Nós somos um coletivo total, então tem que ter muita vocação, paixão e vontade. Se inscreve no canal, não esquece de dar uma curtidinha. Deixe seu comentário, porque esses comentários são super importantes pra que gere outros vídeos super importantes como esse aqui. Sabe quem tá com você? O Alphacom e o tio Irmão do Guedes. Alô, você! O Alphacom e o tio Irmão do Guedes. 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 O Alphacom e o tio Irmão do Guedes.